Olha aí, fiel torcedor, a escalação do Corinthians para o jogo contra o São Paulo na Neo Química Arena neste dia 30 de janeiro de 2024. Dá uma olhadinha. Antes disso, deixa o like no vídeo. Se você não for inscrito, clica aqui embaixo para se inscrever. E vamos para a escalação oficial do nosso Coringão, fiel torcedor. Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Félix Torres e Caetano na zaga do Corinthians. Na lateral esquerda temos Hugo no meio, campo do Corinthians. Mano Menezes novamente entra com três volantes, fiel. Fausto Vera, Ranieri e Maicon. Além deles, Matias Rojas um pouco à frente para armar as jogadas. E no ataque do Corinthians temos Romero e Yuri Alberto. Esse é o time titular do técnico Mano Menezes para o jogo de hoje. O que você acha, fiel? Deixa aqui embaixo o seu palpite para o placar do jogo de hoje. Tamo junto e vai Corinthians. Rodrigo Garro não vai jogar. Ser corintiano é bom, Betão? Demais. O que você acha, fiel? Deixa aqui embaixo o seu palpite para o seu palpite para o seu palpite para o seu palpite.